Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu aprendi que existe um plugin no próprio webstore do Chrome que você pode acelerar o aprendizado, quer dizer, você pode acelerar os vídeos. Então quem quer assistir o treinamento do Hugo e anda sem tempo, você pode instalar isso aí gratuitamente e aumentar a velocidade. Vou dar um exemplo aqui. O meu já está instalado. Hoje nós vamos falar. Quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Hugo, eu sou gerente de produção, trabalho diretamente na produção e faço alguns treinamentos para o meu laboratório. Então foi pedido para que nós fizéssemos um treinamento sobre evolução dos multifocados. E é isso aí. Vou deixar o link embaixo para vocês clicarem e já querem direto na webstore.